aí gente aqui é o pesquipago do João entramos na porteira já falamos com ele ali vamos dar uma conhecida fica aqui em três vendas é motoqueiro está botando o pesquipago das motos da gente aqui vamos dar uma chegadinha lá nos tanques para vocês verem olha lá vem o João por ali devagarinho vou filmar os teus tanques aqui João a água está indo tudo embora mas você que botou né é a torneira é você que liberou né pronto esse aqui é o João gente boa demais ali tem o catavento ali ó que fede toda a estrutura aquática ali ó para puxar para cima é ali o catavento bombeia bombeia de volta para ali que já já a gente vai lá ver é e ele vai descendo fazendo no retorno eu ia pegar de lá para vir mostrando para cá mas eu faço o contrário é aqui em três vendas vamos dar uma chegadinha ali maravilhoso 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 devagar aqui que a lama está escorregadinha pronto pronto aquele catavento aquele catavento lá ele vem pelo chão aqui ó aí joga a água para cá certo a água vai juntando da chuva e tal ele vai juntando aí é o que João isso daí aí é o queijo isso daí aí ele cai para cá é é ah certo com certeza ele vem para essas caixas né daqui ele desce para aqui para ah isso aqui é o filtro ó entendeu a água cai aqui e filtra escorre para cá é e daqui ele vai lá para os pés que paguem já vai a água filtradinha já entendeu aí a gente pegou pegou uma estilápia bonita aqui tem um quilo um quilo e cem aqui é o terreno dele aqui ó lugar maravilhoso cheio de pé de cajá muita fruta muito bom muito bom mesmo show de bola show de bola vamos dar uma chegadinha lá aqui foi aqui uns quiosques aqui ó hoje tá bom porque choveu tava precisando de chuva aqui em gravatar Pernambuco aí aqui você escolhe a sua vara certo aí aqui é os tanques de pesca tem tilápia ele disse que tem carpa também tem o pintado né que é aquele ciclídeo jaguar que é preto também a gente não pegou não talvez ele saia no camarão saia com o camarão a gente pegou nesse tanque aqui ó ele deu a dica a gente vai para aquele ali e tal nesse tanque aqui ó tem outro tanque ali lá na frente tem outro tanque também um lugar maravilhoso maravilhoso mesmo aí aqui você vem pega o peixe se quiser ele assa ele assa o peixe pra você também a esposa dele é a gente boa também dona rosa certo trata ela já trata o peixe também deixa o peixe tratadinho você leva tratadinho é onze reais o quilo onze reais o quilo aí eu gostei demais gostei demais mesmo beleza lá é corta